Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês uma receitinha caseira, anti-rugas, que ela estica a pele na hora. Você vai sentir isso na hora, né, que ela esticou a pele. E realmente ela estica mesmo. Então se você tiver algumas marquinhas de expressões, algumas ruguinhas que você não gosta, você pode estar fazendo essa receita e que você vai ver o resultado assim na hora. É claro que depois você faz ela, né, durante a semana, que eu vou estar falando pra vocês quantas vezes fazer, que aí você vai ver resultado melhor ainda. Mas assim, na hora você já tem o resultado. Então ela funciona imediato. Ela também é muito boa pra quem tem a pele flácida, que você tá com problema de flacidez e tudo. Seja de rosto ou pescoço, alguma coisa assim. Então é muito boa. Vocês vão precisar, né, eu vou estar falando aqui os ingredientes e a preparação pra vocês no vídeo. Eu acho melhor fazer os vídeos assim, eu acho que às vezes fica mais explicativo. Então não sei se vocês gostam desse tipo, me dizem aqui nos comentários. Eu fiz bastante vídeo assim de receita caseira. Então vocês vão ver aqui no canal, não sei se eu já coloquei. Não precisar de meia cenoura ralada. Eu já ralei a minha aqui. Não precisa de muita cenoura não, porque como é só pro rosto, se você for fazer pra outra parte do corpo, você faz mais. Senão você rala mais ou menos meia cenoura, ralei uma cenoura pequena. Vamos precisar também de uma colher de sopa de óleo de coco e uma colher de café de gelatina sem sabor transparente. A gente vai pegar essa cenoura que a gente ralou. Eu vou colocar ela numa peneira. E vou tirar, vou extrair o suco da cenoura. Você também pode fazer isso com paninho. A gente só vai utilizar o suco da cenoura mesmo. Eu acho melhor fazer com a mão, porque com a mão sai mais suco. Aí aqui extrair o suco, a gente vai colocar aqui dentro a gelatina. E a gente vai misturar. Feito isso, a gente vai colocar aqui a nossa gelatina com a cenoura em banho-maria. Só 20 segundos, só pra hidratar a gelatina. Senão você coloca no micro-ondas também. Aí a gente vai esperar esfriar. Depois que esfriar, a gente vai colocar o óleo de coco. E aí a gente aplica na pele limpa. Aqui, gente, já esfriou. Vou colocar o óleo de coco. Aí a gente vai misturar. E depois a gente vai aplicar isso aqui na pele. Vai deixar por 50 minutos. E aí você vai fazer duas vezes por semana. Você deixa por 50 minutos e depois você enxágue bem. Aí você faz por duas vezes na semana essa receitinha que você vai ver um resultado incrível. Eu não vou fazer pra vocês agora, porque eu já gravei pra vocês outra receita agora de pele. Mas ela é muito boa. Eu já fiz e faço sempre. Então eu super recomendo pra vocês. A receita é essa. É muito boa. Façam em casa. Espero que vocês tenham gostado que vocês façam. Fala pra mim o que vocês achou. Clica aqui no gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.